Olá, meu nome é Pedro Henrique, eu sou da CarProVeículos e hoje eu trago para vocês uma oferta da semana especial. Essa linda Kombi 2012 Standard em nove lugares. Você que procura um veículo para trabalho, um veículo utilitário, acabou de encontrar. Ela está na nossa oferta especial da semana, saindo apenas por R$ 44,900. Então se você está procurando uma Kombi, você acabou de achar na CarProVeículos. Vem conferir com a gente.